Alô galera do programa Marco Aurélio na TV. Hoje estamos com ela, Cláudia Leite. É um prazer estar com você pela primeira vez no programa Marco Aurélio na TV. Oh, que delícia. Pra mim também é um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Cláudia, fala pra gente. Você hoje tá fazendo 20 anos de carreira. Fala um pouquinho desse teu trabalho aqui pra gente. Ai, eu comecei te falando aqui em off, a gente conversando. E eu tenho uma história linda de 20 anos e o Maranhão faz parte da minha história. E eu queria exaltar o fato de eu estar aqui hoje, porque tem o início da minha carreira. Fiz vários shows no começo de tudo pelas cidades do interior do Maranhão. Vim fazer Santa Inês algumas vezes e eu tô esperando por esse show, especialmente de hoje, há dois anos. Mais dois anos, porque as negociações começam antes. Então eu tô muito feliz de estar comemorando 20 anos de carreira nesse ano, mas tô muito feliz de estar aqui agora. Feliz somos nós, Maranhenses, que estão recebendo você aqui, tá? E agora fala pra mim, o que tem de novidade da Claudinha Leite em primeira mão no programa Marco Aurélio na TV? Tem música nova, se chama de passagem, aliás combina com sua pulseira. Tá escrito aqui, vida é agora, na pulseira dele. E é sobre isso essa música. Eu indico que você escute que as pessoas que... Todo mundo passando por uma situação difícil, a gente tá saindo de uma situação difícil. Eu acho que na vida a gente passa por situações difíceis. Estamos todos de passagem aqui, mas não nos encontramos por acaso. Então essa música é sobre isso. Ela fala dos meus 20 anos de carreira, da minha vida, da minha trajetória, mas tem muito a ver com todo mundo. Eu tô distante, tô da negatividade, já que tamo de passagem eu vou, pra longe de quem não é de verdade, atrasa a minha felicidade, perto de onde bate a vibe eu vou. Náudia, foi um prazer falar com você. Espero a gente se ver mais e mais. E o povo maranhense e o programa Marco Aurélio na TV, te mando um grande abraço e sucesso na sua vida sempre. Eu que agradeço, muito obrigada. Que Deus abençoe você, todo mundo que tá curtindo vocês aqui e obrigada por virem aqui nos prestigiar. Um beijo! Eu só vivo pensando em que é sem querer Você não sai da minha cabeça mais E eu só vivo acordada a sonhar Eu tô distante de toda negatividade Já que tamo de passagem eu vou Pra longe de quem não é Eu sou pequena nessa dimensão Mas sem medo da correnteza Posso ser sereia Aprendi desde cedo a não cair na rede aí na contramão A vida é uma contradição Eu só sei que tenho a certeza Que a incerteza do amanhã Me faz agradecer toda manhã Só quero amor, minha família, meu salvador Sinto o sol no farol, carnaval, vou que vou Um abraço com um brasa quente Aconchegante faz de diar na mente Eu tô distante de toda negatividade Já que tamo de passagem eu vou Pra longe de quem não é de verdade Oi pessoal, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui no Marco Aurélio na TV, que aqui só tem coisa boa Mua!